Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo a mais um Pontos de Vista, aqui onde José Jaime Macuane e Fernando Lima analisam os principais acontecimentos da atualidade. Boa noite, José Jaime. Boa noite, Fernando Lima. Boa noite. Muito bem, vamos olhar para os fatos da semana. Começo por si, José Jaime Macuane, que escolheu como acontecimento da semana no fato do presidente do Conselho Municipal de Quilman, Manuel de Araújo, ter sido convidado como morador de Quilman para uma cerimônia de Estado. Boa noite. Mais uma vez, escolhi este fato porque julgo ser importante separarmos questões de Estado de questões pessoais. O presidente do Conselho Municipal de Quilman, assim como outros, são, portanto, órgãos. Ele, sim, é um órgão municipal, portanto, é um titulado de um órgão do Estado. Então, naturalmente, numa cerimônia de Estado, não há porquê convidá-lo para uma cerimônia oficial como um simples morador. E também convidando-o nesta qualidade implica que está a reduzir o seu status protocolar. E a mim, particularmente, preocupa porque esta referência a um presidente do Conselho Municipal está a ser feita pelo mesmo administrador que há algum tempo havia dito que o município é uma dependência da administração do distrito. Ora, esse senhor administrador precisa entender que o presidente do Conselho Municipal é uma figura com legitimidade democrática, que foi eleita com voto direto. E em cerimônias que acontecem dentro do município, quando são oficiais, ele não é um simples morador. Portanto, é o presidente do Conselho Municipal que representa oficialmente o município. Então, precisa ser tratado com mais respeito. E aqui dizer que é espantoso que alguém que ocupa um órgão, que ocupa um cargo no órgão do Estado, de forma reiterada, cometa gafes deste tipo. E mais ainda preocupante, quando se trata de um técnico superior. Ou seja, tem toda a capacidade para se informar e, sobretudo, é espantoso que não conheça o mínimo daquilo que é uma postura de Estado, principalmente quando se trata de eventos oficiais. Então, eu queria aqui apelar ao nosso Estado e, principalmente, ao protocolo de Estado de Aquino de Direito, que comece a prestar mais atenção às pessoas que são nomeadas para certos cargos, porque elas têm o potencial de desacreditar ao Estado com certos tipos de atitudes, como este caso. Muito bem. Fernando Lima escolheu a exigência de guia de marchas para visitar comunidades na província de Tete. Fernando Lima. Bem, esta semana realizou-se aqui em Maputo uma grande reunião da sociedade civil sobre indústria estativa. E, entre outras coisas que foram ditas nesta reunião, também há quase esta monstruosidade que agora, para se trabalhar junto de população que vive na proximidade de minas, de grandes projetos, de desenvolvimentos mineiros com caráter empresarial, para se contactar a essas comunidades, é necessária uma guia de marcha do respectivo administrador distrital ou do chefe do posto administrativo. Ora, isto viola um princípio fundamental do nosso país, que é a liberdade de circulação de pessoas e bens. Mas, num passado muito recente, e estamos a comemorar os 40 anos da nossa independência, uma das manchas no país, e que também foi e continuou a ser utilizado com grande intensidade pela oposição, exatamente era a questão da guia de marcha para os moçambicanos circularem no seu próprio país. Aliás, o nosso mais renomado poeta, o José Craveirinha, fez o também não menos famoso poema das Tangerinas de Inhambane, e o camarada control que deveria deixar passar as Tangerinas de Inhambane, que era uma forma de falar sobre o problema dos moçambicanos serem oprimidos no seu próprio país. quer este assunto, quer o problema que o Zé Jaime está aqui a trazer à colação, aparece quase como uma sabotagem ao Presidente da República, que se esforça bastante de fazer um discurso da inclusão e da tolerância, tenta ser pedagógico, quer nas reuniões populares, quer nas reuniões mais privadas, no sentido de alterar uma situação em que o Partido Fralimo era asfixiante, uma situação em que se verificaram vários desmandos, nomeadamente agressões físicas contra a oposição. Neste caso concreto, em que o Manuel de Araújo é convidado como morador de Climane a ir ao aeroporto, o Presidente Nússi teve uma reunião com os militantes do Partido Fralimo na cidade de Climane, em que exatamente estava a discutir da necessidade da convivência pacífica entre todos os partidos políticos de não se fazerem perseguições por motivos políticos. Portanto, alguém ainda não captou a mensagem presidencial ou alguém está deliberadamente a tentar sabotar uma nova visão de lidar com o pluralismo político em Moçambique. E no caso vertente, eu gostaria que alguma medida administrativa fosse tomada em relação ao administrador do Distrito de Climane. Muito bem, depois dos fatos da semana, vamos olhar para os temas da atualidade. Para esta discussão de hoje, elegemos quatro temas. Portanto, são as declarações do Presidente da República no âmbito da visita que afetou a província de Zambésia. Vamos olhar também para os 35 anos do destacamento feminino da Arnamo. Vamos olhar para a entrada, na quarta-feira passada, do novo Código Penal. E vamos também olhar para o fato de Eusébio, o antigo jogador de futebol, Eusébio ter sido transladado para o Panteão. Portanto, não é uma espécie, é um herói em Portugal. Começo por Jemmaquan. O Presidente visitou a Dias, a província de Zambésia, um terreno tradicionalmente dominado pela oposição. E logo, no princípio, vimos no avião a ser anunciado que o Presidente abandonou o avião protocolar, que é gerido pela Força Aérea de Moçambique, e também anunciou que vai abandonar os helicópteros e vai circular através de viaturas. A minha questão é, que mensagem é que o Presidente quer mandar? É marketing político ou é uma mensagem real da austeridade que vem de cima? Bom, comecemos pelos fatos. Primeiro é preciso termos em conta que o orçamento deste ano é menos do que o orçamento do ano passado, em termos reais. Portanto, há uma redução do orçamento, o que quer dizer que já em si há uma imposição, que é a própria escassez de recursos. naturalmente e irracionalmente, deve-se esperar que haja maior austeridade. Agora, é preciso entendermos essa austeridade, não apenas neste sentido que o chefe de Estado sinaliza, mas também como é que ela se replica a todos os níveis, fundamentalmente. porque uma coisa é aquilo que o chefe de Estado faz e outra coisa é que o resto da máquina faz. Este é o ponto. Será que esta mensagem vai funcionar como um terremoto que tem um epicentro e depois suas ondas replicam-se a todos os níveis? A questão é esta. Outro ponto é que é preciso também institucionalizar a austeridade. E o que é isto? É que os instrumentos de gestão, de planificação e gestão orçamental, de execução orçamental, de fato, têm uma base sólida para se o governo definir que a austeridade é um elemento importante e que ela aconteça. Por exemplo, nós temos um instrumento que se chama cenário fiscal de médio prazo, que projeta, num tempo de três anos, é atualizado anualmente as receitas e despesas previstas. Então, de princípio, o orçamento do Estado deveria ser feito com base neste cenário fiscal de médio prazo. E também temos o próprio CISTAF, portanto, o sistema de gestão financeira do Estado não, em tese, não dá espaço para que alguém execute uma despesa que não tenha sido planificada. Mas, ao mesmo tempo, a experiência passada, e creio que aí o presidente tem que prestar mais atenção, mostra que, a par desta planificação, a presidência aberta foi um elemento de aumento de despesa pública em si, e de forma paralela e à margem dos instrumentos de planificação e execução orçamental. Por quê? Porque as pessoas, quando esperam receber o chefe do Estado, há toda uma gastança para preparar o cenário, e que muitas vezes não está dentro do orçamento do Estado, e muitas vezes implica, às vezes, pedir crédito à economia local, e que leva meses e meses para as pessoas serem pagas essas dívidas. E, muitas vezes, as presidências abertas também implicaram na definição de matrizes de ações, que são ações, às vezes, paralelas, que não estão dentro dos instrumentos de planificação e orçamentação que o governo, presidido pelo presidente, aprovou. Então, o próprio chefe do Estado se está a dar sinais de que a austeridade é a ordem do dia. Tem que estimular a institucionalização com base nesses instrumentos e se executa o orçamento também nesta base, porque, de outra forma, isso vai dar conta nesses instrumentos e se executa o orçamento também nesta base, porque, de outra forma, o que vai acontecer é que o presidente vai dar este sinal, mas toda a máquina vai se comportar de uma forma completamente desfuncional, e, no fim, não vai haver o tal efeito que se espera. Mas, também, é preciso que não seja uma coisa de início de mandato. Lembremos-nos que, em 2005, quando o presidente Gebosa assumiu, houve uma onda de austeridade aqui, que, inclusive, alguns ministérios foram retirar os carros afetos aos técnicos e passaram a concentrá-los em parques que nem tinham, e até criou um problema de gestão do próprio parque de automóveis, sem contar com a proibição de que eventos fossem realizados em autésimo. Mas isso, depois, foi efêmero, acabou, e, no fim, terminamos com um dos governos mais chefes de Estado, que se replique como uma onda de disciplina na execução do orçamento do Estado. ...político ou uma mensagem real da austeridade, considerando estes dois pontos que... Primeiro, a questão da austeridade em coisas concretas. Quer-me parecer que as tolerâncias de ponto e uma mão mais pesada sobre as tolerâncias de ponto, a sua própria regularização, vai nesse sentido. As presidências abertas, que são coisas controversas, cortar nas presidências abertas, vai também nesse sentido. Eu devo dizer que é com grande pavor que, sobretudo, os chamados governos distritais recebem estas presidências abertas, porque são totalmente desestabilizadores para as finanças locais. Agora, a questão de fundo, e o José Jaime já aqui tocou vários aspectos, é revisitar toda uma série de medidas e toda uma série de tomadas de posição que foram elencadas e depois se passou ao desuso, nomeadamente contratos de telemóvel, senhas de gasolina, cartões de crédito, realização de conselhos coordenadores nos hotéis mais sumptuosos de Moçambique. E depois, também, uma atitude que me parece muito hipócrita. Tudo que tem a ver com o acordo de paz, com forçações do acordo de paz, há sempre um elencar de despesas, estamos a ser... Anunciados sempre pelo Conselho Ministro. ...gastadores. Então, eu poderia, por exemplo, porque é preciso ser sistemático, é assim, o que é que representa, em termos de gastos, esta coisa completamente supérflua e completamente politizada que foi a criação dos administradores distritais para as cidades, com orçamento local, com gabinetes, com instalações. O fito de se criarem os administradores distritais é apenas para ofuscar a oposição, nomeadamente onde as autarquias são controladas pela oposição e onde esse assunto do Manel Araújo ir ao aeroporto ou não é um fé de ver. Depois, por exemplo, vejamos Maputo. Está a ser construído as instalações do governo da cidade de Maputo. Será que nós precisamos de um governo da cidade de Maputo? Será que precisamos de uma governadora da cidade de Maputo? Então, as coisas têm que ser estruturais, estruturantes de fundo. Não é só a austeridade de avião e de helicóptero. Tem que haver uma política de fundo em que toda a gente assume, nomeadamente se se viaja em económica, se se viaja em classe executiva. Quem viaja em económica, quem viaja em classe. Mas que as pessoas saibam exatamente como devem cumprir essas normas da austeridade. Ou seja, não tem que ficar ao critério voluntarista de um determinado titular de um cargo político. Porque senão, de facto, caímos e resvalamos para o marketing político. Muito bem. Aliado aquilo que estava a dizer o Jair Macuá, em relação a uma decisão mais estruturada, em que fosse possível prever o quanto se poupa com austeridade, dentro, por exemplo, do cenário médio fiscal. Não seria ideal, neste tipo de decisões, o presidente, por exemplo, anunciar que não vai viajar de helicóptero, não vai viajar de avião. E quanto é que poupa e para onde é que vai? Isso não teria um sentido maior, até para as pessoas perceberem o que custa a movimentação. Não, tem um efeito pedagógico muito importante. Porque se nós trazemos as continhas dos baldes para as forças residuais da RENAM tomarem banho lá, onde estão e as tendas e as redes mosquiteiras, claramente também temos a capacidade para trazer todas as despesas relencadas e prever, aliás, este país tem uma experiência, aliás, onde eu participei, que foi de fazer o plano prospectivo indicativo para 10 anos, onde íamos vencer o subdesenvolvimento e onde tínhamos que planificar a resma de papel, a caneta, o lápis, tudo. Portanto, todas essas coisas podem e devem ser quantificadas, mas é preciso ser sério num programa de austeridade. Muito bem, vamos passar para um outro aspecto. O presidente da República visitou a cidade de Cleman, visitou Morumbala, Namacura e Alto Moloco. A tônica do discurso do presidente era de diálogo, abertura e aproximação, sobretudo também porque percebia-se que o presidente estava num terreno onde a oposição tem uma forte influência. Mas como é que analisa o discurso do presidente da República e, sobretudo, a interação e as respostas, por exemplo, que deu ao presidente do Conselho Municipal de Cleman, as várias questões que eram levantadas pela população neste exame? Eu penso que o presidente, estrategicamente, tinha que colocar este ponto, principalmente num círculo eleitoral, tanto que as amésias, de uma forma geral, que sempre foi da oposição, pelo menos em grande parte, foi apenas em uma eleição e que não foi, mas historicamente foi da oposição. Agora, o discurso de aproximação tem que ser feito e materializado na prática com devida profundidade. E isto leva-nos de volta àquilo que o Fernando disse aqui. A máquina partidária é um elemento-chave para o discurso de inclusão. A máquina partidária, nos termos em que ela foi montada nos últimos dez anos, é a mesma máquina que, mesmo em termos protocolares, tem precedência sobre figuras de Estado, de forma indivídua, é a mesma máquina que exerce um controle sobre o Estado a nível local de forma incisiva, é a mesma máquina que exerce uma pressão, mesmo sobre a função pública, que faz com que funcionários públicos que reclamam de forma sistemática tenham que participar em reuniões do partido, em vez de prestarem serviços. Então, esta máquina do partido é que precisa incorporar o discurso de inclusão, porque não é o chefe de Estado que diz o que diz no topo e as coisas acontecem. Acontece, é toda esta máquina. Agora, há um processo de mudança neste momento de primeiros secretários do partido de Lima a nível provincial. Espero, espero que isto seja, de facto, um sinal para que o discurso de inclusão comece a ser incorporado nos novos elencos. Porque, de outra forma, o chefe de Estado pode dizer isto, o que ele diz, mas se a estrutura que funciona a nível local tem um controle desproporcional sobre a máquina do Estado, não assumir este discurso não vai ser o que o chefe de Estado diz que, de fato, vai fazer com que esta inclusão ocorra. E a atitude de que aqui nós nos referimos, do administrador de Kilimanjaro, é um claro exemplo disto, que é dissonante em relação àquilo que é o discurso do chefe de Estado. Então, o presidente também, o presidente da República, também como presidente do partido, do Fulmino, precisa afinar a sua máquina partidária e afiná-la e alinhá-la com aquilo que é o discurso de Estado que ele tem, principalmente naquilo que tem a ver com a inclusão. Porque a máquina, nos termos em que ela está, é um instrumento, é um instrumento de exclusão. Muito bem. Fernando Lima, vou citar aqui uma frase do presidente. Eu, o vosso presidente, estou pronto para falar com qualquer pessoa. Se não concordo, digo que não. Quando não consigo fazer, também digo que não. As palavras que se ouviram do presidente na Zambésia, de otimismo, de abertura, de diálogo, a sua correspondência com a prática, por exemplo, no diálogo político no Centro de Conferência de Junquistão e no ambiente de alguma instabilidade política que nós vivemos no país, parece não estar alinhado. Qual é a sua visão em relação a este discurso, a forma como o presidente se tem se pronunciado em relação ao diálogo e aquela que é a situação política no país? Certo. Bem, em relação às declarações na Zambésia, há causas próximas que explicam isso. Uma parte, o Zé Jaime explicou claramente o contexto da visita. Os distritos que votaram nas últimas eleições, Renan, são os distritos visitados pelo presidente, onde é importante esse discurso da tolerância e da inclusão. Por outro lado, estamos numa conjuntura em que a qualquer momento pode acontecer o encontro entre Nússi e Giacama. Por exemplo, aventava-se a hipótese de este encontro acontecer ou ter acontecido na Zambésia. Então, na eventualidade do encontro, ninguém vai fazer declarações muito agressivas. Mas, por outro lado, e isso mostra o que acontece na Joaquim Chissano, mostra o que acontece com o administrador de Climano, Nússi claramente não controla totalmente o aparelho. Há um aparelho que está um pouco confuso de uma liderança recente, com outro sentido, com outra abrangência, com outra agressividade em termos de se controlar tudo e em termos de se asfixiar a oposição. E estas mensagens, claramente, ainda não foram apreendidas. E isto, eu acho, que se estende, inclusivamente, ao Centro de Conferências Joaquim Chissano. Num dia assina-se o protocolo da despartidarização. No dia seguinte, claramente, se manda uma mensagem dizer talvez a Assembleia da República vai passar ao lado disso e nós próprios aqui também temos dúvidas de como vamos ratificar esse documento. Portanto, há claramente outras vozes, outras tendências, outras influências e o martelo não bate todo na mesma direção. Muito bem, Jerem, ainda neste ponto, o presidente está agora em Neassa, passou por Zambésia e Nampula, os dois maiores círculos eleitorais onde, de acordo com os dados da Comissão Nacional de Eleições, a RENAM venceu. E sente-se que faz um discurso de aproximação, como bem dissemos. Estes são pontos onde o líder da RENAM visitou várias vezes e vendeu a ideia das autarquias provinciais. Esta visita, este discurso não será em parte para tentar abafar os ânimos que o presidente da RENAM, as promessas, os ânimos. Lembremos-nos que o presidente da RENAM tinha prometido, por exemplo, construir estradas, construir escolas. Esta visita não tem em parte como objetivo tentar abafar, porque o presidente da RENAM várias vezes referia-se que ele era o presidente de todos os moçambicanos, incluindo daqueles que votaram na própria RENAM. Mas essa visita não tinha em vista a tentar acalmar estes setores. Bom, existem duas coisas. A primeira é que o presidente, naturalmente, tem que trabalhar como presidente. E essa função política de se comunicar com o seu povo é uma função normal. Então, espera-se que o presidente faça isso. Portanto, que faça essas visitas, sem dúvida. Então, neste âmbito, pode-se encontrar estas visitas. Outro ponto é que, de fato, a adesão, o poder de mobilização, tanto do presidente, enquanto que instituição, nos últimos tempos, tinha sofrido uma forte erosão. E, ao mesmo tempo em que se via que o presidente da RENAM estava a ter um poder de mobilização muito grande. E isto já iniciou durante a campanha eleitoral, e mesmo após ela, e viu-se isto de forma muito clara. Agora, é interessante, de fato, notar que o discurso do presidente está a destacar aqueles aspectos que o presidente da RENAM usa no seu processo de mobilização ou está a tentar, de certa forma, esvaziar aquilo que é a base de ação da RENAM. Por exemplo, quando o presidente diz que, quando diz que as populações têm que convencer as pessoas que vivem com ela, aliás, que são parte dela, a saírem do mato. Quer dizer, esta ideia de tentar retirar aquela base de apoio, ou aquela base de sustentação que a RENAM tem, e ver, e acho que este parece-me ser o ponto mais importante, ver se negocia com uma RENAM, que tem uma base de apoio menos forte do que ela está a aparentar ter agora, pelo menos quando se olha para estes encontros que o presidente da RENAM está a ter. E tendo e conseguindo algum enfraquecimento neste sentido, pode ser que alguns impasses possam ser mais facilmente resolvidos na perspectiva de como é que o governo preferiria resolver esta crise. Então, eu acho que, em parte, é neste sentido em que o presidente pode estar a insistir em ir justamente naqueles lugares que sente que a influência da RENAM é maior. Lema, concordo com esta ideia de que, por detrás do discurso do presidente, para além das visitas que faz como chefe de Estado, há uma estratégia no sentido de esvaziar a agitação, a mobilização e as promessas que o líder da RENAM, durante este tempo todo, tem vindo a vender, nestes pontos onde sabe que venceu as eleições. Claramente, aliás, esse é o objetivo fundamental. Como já aqui dissemos, não há nenhum programa que precisa de ser avaliado, que precisa de ver o seu grau de cumprimento. Estamos a sair de eleições que se realizaram ainda há menos de um ano, em que o presidente percorreu todo o país. Portanto, onde ele esteve no mesmo tipo de comícios, quase com o mesmo formato, onde o presidente anterior também tinha estado. Portanto, claramente, por um lado, estes banhos de multidão visam, de algum modo, tentar esbater o efeito de a cama e o efeito RENAM, e, por outro lado, tentar passar a mensagem governamental e do partido, que dá corpo ao governo nestes sítios, sobretudo nestes sítios de forte implantação da oposição. Muito bem, vamos observar um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes para continuarmos a olhar a atualidade nacional e também internacional, com a transladação do antigo jogador de futebol, Eusébrio, para o Panteão, em Portugal, onde são enterradas altas personalidades daquele país. Até já! Já pode ler o Jornal do País, quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter aplicação o país. Continua com dúvidas. Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora, se o seu app ou o app, possa o download O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Por que o que você pensa conta? Reservamos o espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu, das 18h às 19h30. Até a próxima. A CIDADE NO BRASIL 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 do esticamento feminino da Rename, 20º ou 30º, e a cama aparece agora, a surpreender a quase toda a gente, 35 anos de esticamento feminino. Para além de que não se conhece uma figura feminina que tenha sido combatente do lado das forças da Rename, qual é o seu olhar? Durante a guerra eu estive em várias bases da Rename e uma das coisas que me impressionou muito é que as bases da Rename eram feitas exatamente como eram as bases da Frelimo do tempo da luta armada. Eu conheço bem as bases do Niassa e de Cabo Delgado e eram bases feitas a papel químico, coisa que inicialmente foi um choque para mim, mas que me leva muitas vezes a concluir que em muitos aspectos há uma matriz comum, nomeadamente de natureza militar. Em relação à mulher e em relação à história, claramente nos últimos meses e naquilo que Afonso de Acama tem definido como ações de formação, há claramente esta intenção de dizer que nós temos história, nós temos passado e esse passado e essa história não é bem como o Governo e a Frelimo dizem que nós somos. Portanto, nós fizemos determinadas coisas, também temos as nossas reivindicações, os nossos momentos, os nossos heróis, os nossos comandantes, os nossos feitos. E eu enquadro esta celebração das mulheres da Rename nessa perspectiva. Claro que a Rename, politicamente, é um movimento mais conservador que a Frelimo, nomeadamente em relação às causas da mulher, que são habitualmente causas tradicionais da esquerda e dos movimentos progressistas e por isso mesmo também a Frelimo sempre teve muito mais mulheres no Parlamento. Mas, claramente, há uma intenção muito forte de criar uma narrativa própria em relação ao passado da Rename e a questão da mulher enquadra-se nessa perspectiva. Muito bem, vamos olhar para o novo Código Penal Moçambicano que entrou em vigor no dia 1 de julho, portanto na quarta-feira passada. Deixa de estar em implementação o anterior Código Penal, que é datado de 1886 e, como era óbvio, já estava obsoleto ou desajustado. O novo texto do atual Código Penal traz várias novidades, só para citar algumas, a despenalização do aborto até as primeiras 12 semanas, a aplicação das pernas alternativas à prisão, o crime de raptos, os crimes ambientais, entre outras linhas de força que este novo Código Penal apresenta. Jaima, qual é o seu ponto de vista em relação à entrada em vigor de um novo Código, que até foi muito aplaudido pelos juristas? Bom, é sem dúvida um evento a assinalar, tendo em conta que o outro tinha mais de 100 anos, o outro Código tinha mais de 100 anos e um elemento importante a destacar e creio que explica essas inovações e inclusões que aqui indica que foi um Código Penal que foi permeável às várias contribuições. Então, é por isso que nós temos vários elementos que no anterior não assistiu, que são esses que indicou. E isto faz com que ele tenha uma grande oportunidade de estar alinhado àquilo que é a sociedade atual. Este é um ponto. Agora, os juristas também levantam um elemento importante, que algumas dessas inovações dependem da reforma do Código do Processo Penal. Foi um momento marcante em Moçambique. Acho que é muito difícil uma pessoa esquecer este tipo de situações. Mas acho que é importante também pôr estas coisas em contexto. Recentemente, o presidente Sissano falou da Operação Produção e acho que não foi citado em contexto e parecia um nostálgico achar que a Operação Produção foi uma boa coisa. A Operação Produção originou separação de famílias, originou, penso eu, algumas mortes, causou transtornos em milhares e milhares e milhares de moçambicanos. E tanto é que um dos objetivos era promover a fixação de moçambicanos na província do Niaça. E tanto quanto eu sei, e isto pode ser comprovado fisicamente, muito poucos moçambicanos que não eram naturais do Niaça. Niaça e depois da experiência da Operação Produção decidiu fixar-se no Niaça ou constituir família no Niaça. Haverá algumas exceções, mas isto mostra quão traumático foi esta experiência. Mas a questão de fundo assentava, quanto a mim, em dois pilares. que era tentar povoar a província mais inóspita e menos habitada de Moçambique e, por outro lado, ver o país livre dos seus marginais, dos seus elementos antissociais, ou seja, as pessoas que eram consideradas antissociais, marginais, desempregados. Ora, uma operação desencadeada sem grande planificação, com motivos políticos muito fortes e em que o político se sobrepôs a todos os outros elementos, isto só poderia dar em desastre. não só para as milhares de pessoas que foram enviadas para o Niaça, muitas delas de forma completamente injusta, de forma completamente arbitrária. Para dar um exemplo, por exemplo, eu, agente do Senasp, tinha um certo interesse numa determinada mulher, como tinha os poderes de ser da segurança, denunciava um elemento como reacionário, como marginal ou como desempregado, esta pessoa ia para o Niaça e eu ficava com a mulher desta pessoa. eu não estou a falar de cor, no Ministério da Informação e o Ministério da Informação na altura tutelava todas as atividades do setor da comunicação social, havia uma senhora que acho que já não trabalha lá no Ministério da Informação, que por três vezes foi salva em extremos de embarcar num avião para o Niaça, isto exatamente por causa de uma disputa amorosa. O Dr. Luís de Brito, que é neste momento...